Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presente que papai te não deu Eu vou cuidar que eu não me caí Eu vou te encher de abraços e muitos beijinhos Ainda pensei que eu pudesse amar bem assim Que existia um amor tão longe assim Até você aparecer um dia Vá pensar minha vida e dar mais alegria Ai, 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 você O que eu sempre sonhei Você tem um amor de tudo que me amarei Que é o infinito Esse sorriso que você não quer Tudo que eu mais preciso Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Um presente que papai te não deu Eu vou cuidar que eu não me caí Eu vou te encher de abraços e muitos beijinhos Nunca pensei que eu pudesse amar bem assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Vá pensar minha vida e dar mais alegria Ai, 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 você Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Que é o infinito Esse sorriso que eu tenho É tudo que eu mais preciso Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Esse sorriso que eu tenho É tudo que eu mais preciso Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei Você tem um amor de tudo que me amarei E você tem um amor de tudo que me amarei Obrigado.